Bubuzela, bandeiras, chapéus e muitos outros adereços. As cores verde e amarela que representam a nossa nação são as mais pedidas na hora das compras. Procura bastante camisa, bandeiras, bandeira de carro, que o pessoal gosta muito de botar em carro. Tem adesivos, tem pulseiras, colares, também arquinho de cabelo, bastante coisinha. E os estabelecimentos também se preparam para a festa. Tudo para mandar as boas energias para a seleção, que joga lá no Catar. O pessoal está já se preparando, né? O pessoal está se preparando e se animar, né? Tomara que trague aí mesmo a vitória, porque o Brasil está precisando de muita alegria. Nos últimos preparativos para a Copa do Mundo, os brasileiros já estão com a decoração preparada e o coração aquecido. A torcida já está pronta para vibrar com o mesmo objetivo, levar o Hexa esse ano. O primeiro jogo da seleção brasileira na quinta-feira, às quatro da tarde, no horário de Brasília. E os apaixonados por futebol se reúnem para fazer a festa, independente da idade. Esperar o Hexa vir esse ano, né? Tentar, né? Acho que o Hexa vem esse ano. Ah, está meio difícil, mas vamos ver, né? Pô, a expectativa está boa, assim, né? Vamos ver, se depender da seleção nossa, está tudo para fazer o Hexa essa vez. Acho então que dessa vez vem? Tomara que venha, né? A gente está confiante, né? Que acho que o Brasil é uma das seleções que está à frente, assim, na expectativa. Acredito que esse ano é o Hexa vem. Além da torcida, os jogos são também uma oportunidade para reunir a família e os amigos. Os amigos, família, né? Nós vamos reunir filho, neta. As netinhas já estão gritando Brasil já. Família é coisa sagrada, tem que ser todo mundo junto. Com o meu churrasquinho, na hora do jogo, aproveitada. A gente está se preparando para assistir em casa mesmo, com a família, juntar todo mundo, fazer um churrasquinho.